Um mês depois de gerar uma crise diplomática com a Espanha, o presidente da Argentina, Rabi Amilei, voltou a Madrid em uma visita privada e criticou novamente o primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez. Os detalhes dessa viagem chegam com a Luciana Tadeu, ao vivo de Buenos Aires. Boa noite, Luciana. O que o Rabi Amilei disse? Oi, Leandro, boa noite para você e para todos que nos assistem. Essa segunda viagem à Espanha, a primeira que ele fez, gerou uma crise diplomática. Faz um mês que a Espanha está sem embaixadora aqui na Argentina, desde que decidiu retirar definitivamente sua embaixadora aqui e, já além de ter causado incômodo no governo espanhol pela sua ida, sem ter pedido nenhuma reunião com nenhum integrante do governo espanhol, Javier Amilei, em seu discurso na comunidade de Madrid, onde recebeu uma medalha pelos vínculos entre Argentina e Espanha, fez críticas novamente a Pedro Sánchez. Ele disse que Sánchez não deve saber de economia ou deve gostar muito do Estado para atropelar os espanhóis. Também falou uma frase que já foi interpretada tanto por veículos de comunicação pela imprensa aqui na Argentina, como da Espanha, como uma alusão à esposa de Pedro Sánchez, porque é importante lembrar que a crise diplomática foi detonada justamente quando Miley estava na Espanha e fez um discurso num evento do Vox, o partido da extrema-direita espanhol, criticando a esposa de Sánchez, a Begonha Gomes, que é investigada na Espanha por suposto tráfico de influências. Em seu discurso, Miley faz uma alusão a ela, chamando de corrupta. E nesse momento, o governo espanhol pede que Miley se desculpe publicamente, Miley diz que não vai se desculpar, afinal, o ministro dos transportes da Espanha já havia insinuado que ele usou substâncias, que usou drogas durante a campanha eleitoral. E agora, nesse discurso de hoje, ele fala sobre políticos de mãos porosas e fala talvez não sejam as do político diretamente, talvez sejam de um irmão ou de um companheiro. Então, essa parte aí do companheiro, a imprensa daqui e da Espanha já está interpretando que foi uma nova alusão à Begonha Gomes, esposa de Sánchez. Ele está agora recebendo um prêmio em um Instituto Libertário Espanhol, vai fazer um novo discurso, então a gente fica aí na expectativa para saber o que mais ele disse, mas essa visita gerou incômodo no governo espanhol, que acusou, inclusive, a presidente da comunidade de Madrid, que deu essa medalha para ele de deslealdade institucional, diz que é estranho Miley não tentar se reunir com nenhum chefe de Estado e pediu respeito em suas declarações durante esse período na Espanha, Leandro.